olá meus amigos me acompanha meu trabalho no facebook e no youtube mais uma série especial aqui o autôntaco brasil essa é a série exclusiva com madeira muito linda série garfada quatro garfo aqui ó aqui esse garfo que a linha aqui é um garfo mais alongado aí tem essa emendinha aqui aí vem esse rabão aí ó com a setazinha muito bonito é a virola de metal um taque desse padrão aqui tem que ter uma virola desse padrão também virola de metal com onda um excelente trabalho mais top aí da minha tradição um grande abraço botão tá aqui brasileiro o nosso contato aí é 6199 373 7805 um abraço